Música Galerinha, oi menino, oi meu filhinho Que menino, oi meu filhinho, será para ter custado ele? O bebeizão, gente, primeiro dia, primeira noite que passamos com ele Aí, o menino está aí, até que não chora não, foi chora para mamar E aí, com o milão, com o milão, e a mãe com os peitos todos lascados Verdade Onde faz senhor? Música 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 aqui e na pausa boca de caçapa calma menina o menino e o pai achando que é o peito da mãe não é o peito da tua mãe não olha ele espera que ele vai falar isso aqui não é o peito da minha mãe eu vou tacar para fora deixa enquanto ele tá indo aí distraído aí eu como eu falei vocês eu peguei essas roupas para grávida né usar para o barril não sei se elas vão caber mas eu acho que elas vão caber no seu eu vou mostrar que o outro é o menino calma menina calma menina calma menina ele sabe que você sabe que você não é peito né você é esperto puxou o pai esse aqui também gente é um vestido sério vocês não vão tipo tentar saber se eu peço uma dúvida é um bicho que amarra aqui ó assim a gente vai tentar mostrar vocês direito eu vou fazer um vídeo lá no meu canal mostrando as roupinhas no meu corpo não já se inscreve lá e por último foi esse aqui ó mas eu acho que a gente que eu consigo usar tudo agora não tem jeito é feito que ele quer é feito que ele quer pegar aí a primeira mamada concluído né da madrugada madrugada assim aqui agora que horas são a chuva aqui 11 horas 11 horas certinho tá começando é madrugada e agora que eu tô botando para voltar porque ele me ajuda assim né ajuda não é mais que obrigação dele e olha lá a calinha lá depois ele é um amor ele só acorda para mamar mesmo ele é tipo o gabriel né só acorda para mamar e a gente vai gravar né madrugada se ele tiver dormindo eu vou dormir e abriu a palavra e a gente não é um não é um não é um não é um não vou tirar aqui então daqui a pouco a galera galera a gente colocou outra fralda nele que no caso foi uma p aqui por causa que ele parece que tá tudo vermelhinho e tal parece que a outra fralda que pode ser a outra fralda da prontos que tá dando a energia que tá no energia a gente pegou a p da uma da amônica só que agora ele fez xixi e ele vazou aqui ó na cama cadê aqui vocês vão ver aqui vazou aqui porque ele tem que ir na lateral agora eu vou ter que trocar roupinha dele não vai fazer o que colocar a outra fralda não é outra fraldinha aquela lá porque essa daí tá vazando amanhã então tem que comprar uma rn né que as pessoas falam assim ué mas como assim não tem fralda outra gente para quem não sabe a gente tem algumas fraldas assim mas para quem não sabe a gente não comprou restantes das fraldas porque a gente tá fazendo charifa inclusive estamos finalizando acredito para mandar os prêmios para a galera e tal tudo certinho pelo instagram e vamos estar recolhendo tudo que os valores certinho para estar comprando todas as fraldas do isaac ou até as quantidades que vou usar logo né amor assim pelo menos isso então acompanha certinho aí que vai ter ainda vídeo disso né não menino né não meu bebejinho que que cê tá olhando filho o que cê tá olhando tá observando né seu mijão seu mijão calma monelizinho é para você ficar de boa relaxa relaxa novinho relaxa novinho o menino cê quer mamar cê quer mamar vai cê quer mamar vamos de bom então não é segunda troca eu fiz coco nossa madrugada o pai está ali né que não ajudou tá muito descansado, ele tá aqui, troquei ele, gente, as roupinhas dele tá bem grandes, esses body que eu comprei, eu comprei no tamanho M, eu achei que ia ficar bom, mas não ficou, ficou bem grande, mas dá pra ele usar, tô procurando aqui a outra meia dele, eu vi que ficou grande, meu vizinho, já tem mama, agora eu vou ver o que eu coloco ele pra rodar, e a maizena tá até aqui, gente, que eu tô botando a maizena por causa que assou, né? Amanhã, quando a gente acordar, a Gabriel já vai comprar outro pacote de fralda, porque eu acho que é a fralda mesmo, pra gente ver se pode ser a fralda, né? É, mais uma mamada, gente, tá, dá pra Isaac, tá aqui, de bocão aberto, não sei se ele vai querer mais, vou tentar dar mais aqui pra ele, e até amanheceu, gente, aqui o sol aparece bem cedo, eu acho que era umas 5 e pouca da manhã, a Gabriel tá ali, eu tô aqui com essa cara de sono, que é o normal, né, gente, que a gente acaba acordando mais vezes à noite, a fraldinha dele tá seca, e agora eu vou dar aqui, ver se ele quer mais, né, ou, vou botar ele aqui pra tentar dormir mais um pouquinho. Bom dia, pai, tô aqui com a mão na cabeça, porque eu não aguento mais minha mãe, Você tá doido, pai, não sei quanto você aguenta, é, filho, pra você ver. Eu tô aqui, tá ali, ó, separando algumas coisinhas, eu vou ter que ali com outra fraldinha pra você, porque a da Pampers, você não gosta não, então você é pobre mesmo, você tá dando alergia da Pampers, parece. Então, gente, então se nasceu, vai ser igual nós, porra, ninguém é. Então, galerinha, hoje é quinta-feira, mas eu e minha mãe trazemos o Isaac aqui pra estar vacinando, no postinho de saúde aqui do próprio bairro mesmo, e agora a gente está aqui na guarda, só tem duas pessoas na frente, e só esperando. Tá aqui, ó, só esperando pra vacina. Gente, agora o Isaac vai fazer o teste de pezinho. Eu tô chorando. Eu tô chorando, aí eu vou posicionar ele, tá? Pode colocar ele aqui, que eu não quero posicionar pra ele, tá? Ele vai chorar mesmo, não tem jeito. Jesus, assim mesmo. Ele vai chorar mesmo. Ele vai chorar mesmo. Ele vai chorar mesmo. Tchau, tchau. 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 Fui.